Olá meus amigos sejam bem-vindos aqui ao canal hoje vou trazer para vocês um projeto de um rolamento linear um projeto muito utilizado em impressoras 3D máquinas de gravação a laser e CNC vou até mostrar aqui um vídeo de um projeto que eu fiz de uma gravadora laser utilizando um desses rolamentos lineares projeto bem fácil de desenvolver aqui no software e muito útil em vários projetos vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir o novo projeto que vem com os arquivos STL e step e também com PDF com o desenho técnico das peças o link está aqui na descrição do vídeo vamos começar um novo projeto clicando aqui no mais e vamos clicar no sketch escolher o plano frontal e começar criando uma linha na vertical vamos trocar essa linha para a linha de centro e iremos travá-la com midpoint clicar na linha e no centro do nosso projeto a tecla D de dimensão e nesse caso o rolamento ele tem 24 milímetros de comprimento nós podemos alterar essa medida uma outra medida muito utilizada nesses rolamentos lineares são 45 milímetros aqui podemos ajustar a altura vamos criar um retângulo e iremos travá-la na horizontal esse ponto com esse ponto e esse ponto com esse ponto assim toda vez que mudarmos a altura iremos também mudar a altura aqui do rolamento voltando para o desenho técnico nós temos diâmetro interno 8 milímetros e diâmetro externo 15 milímetros então aqui com a ferramenta D vamos clicar e aplicar 8 milímetros interno e 15 milímetros externo assim fica mais fácil de visualizar também aplicar esse pequeno corte aqui nas laterais iremos aplicar um novo retângulo a dimensão é 1.1 por 0.5 a distância até a parte superior 3.25 milímetros vamos criar aqui uma linha na horizontal vamos colocar como linha de construção assim ela não vai interferir no nosso projeto e vamos utilizar a ferramenta Mirror selecionar as quatro linhas e o Mirror a linha de construção que acabamos de criar vou clicar com OK agora nós temos um outro retângulo e ele estará sempre ajustado com os retângulos de cima vamos finalizar o sketch utilizar a ferramenta Revolve selecionar o perfil ele já reconheceu automaticamente o eixo central nós temos o nosso perfil pronto iremos agora aplicar chanfros na parte interna e externa tanto superior quanto inferior 0,4 milímetros vamos aplicar um pouco de cor aqui no projeto utilizando metal alumínio vou escolher aqui alumínio polido trocar para faces e podemos usar como pintura na cor preta vamos aqui aproximar um pouco e vamos aplicar uma cor preta nesses acabamentos internos aqui aqui interno e na parte inferior também da peça aplicando a cor preta nas faces nos chanfros aqui e também podemos voltar aqui no sketch e mudar a altura 45 milímetros finaliza o sketch temos o nosso rolamento redimensionado se você gostou desse vídeo achou útil a informação deixa um like aqui no vídeo e lembrando que tem um link aqui na descrição caso você queira adquirir esse projeto eu vou deixar aqui no final do vídeo você pode clicar na miniatura de um projeto que eu mostrei aqui no canal e faz um mecanismo deslizante para quem está iniciando na impressora 3D e gosta de projetos você pode fazer montagem é um projeto muito bom para quem está começando totalmente impresso e fácil de montar eu vou deixar o link aqui e você pode continuar assistindo os vídeos aqui do canal muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo e aí Obrigado.